Vou conversar com a Lorraine agora, né, que vem chegando ao vivo junto com a gente aqui. Oi, Lorraine, tudo bem, minha querida? Bom dia! Oi, Rude, bom dia pra você também, a todos e todas que nos acompanham. Fiquei bem alegre aí com a homenagem pras meninas, elas mais do que merecem, né, mais um prêmio aí. Esse ano a CBN já conquistou, acho que uns três ou quatro prêmios, viu, na categoria rádio e jornalismo. Então, inclusive, eu fiz uma matéria especial que está lá no nosso site sobre os últimos quatro anos da CBN e os prêmios que a CBN já levou sobre jornalismo aqui em Mato Grosso do Sul. Dá para o nosso público conferir essa lista de prêmios agora também, hoje. Então, a gente começou aí os quatro anos da CBN já comemorando mais um prêmio. Rude, que bacana a homenagem. E reconhecer, sim, a gente sabe do profissionalismo de todos que trabalham no Grupo RCN de Comunicação. E quando a gente ganha um prêmio como esse, a gente sabe que é o caminho certo que a gente está seguindo. O reconhecimento, e aí é quase com carimbo, opa, estamos indo no caminho certo, né, quando a gente tem esse reconhecimento. Mas, olha, gente, a Lorraine, ela veio aqui ao vivo junto com a gente, tá, para falar que o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis, aí, pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, aprovou ontem, né, Lorraine, projetos que vão beneficiar pelo menos 18 municípios aqui do nosso estado. Bom, o que você tem de informação em relação a esses financiamentos, a esses projetos? Tem até também aqui em Bataguaçu, tem municípios aqui da Costa Leste também que foram beneficiados com a contemplação desses projetos, desses financiamentos. O que você tem de informação para a gente? Pois é, Ruth, o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, conhecido como FCO, aprovou 33 cartas consulta para financiamentos que totalizam mais de 200 milhões de reais em novos empreendimentos para Mato Grosso do Sul. Desse montante, 18 cartas foram para o FCO empresarial, somando mais de 167 milhões de reais e outras 15 cartas para o FCO rural, que totalizam quase 33 milhões e 200 mil, mais de 33 milhões de reais. Os projetos aprovados beneficiam 18 municípios de Mato Grosso do Sul, isso envolve Três Lagoas, envolve Bataguaçu, também a região de Bonito, aqui de Campo Grande também temos ali a região de Terenos e outros municípios do estado. O secretário Jaime Verruc, da Secretaria de Meio Ambiente, que é presidente do FCO, comentou que neste momento o maior grupo de cartas consultas tem sido da área empresarial, a maior liberação aí de crédito tem ocorrido na área empresarial, porque o FCO rural já tem aí 100% dos recursos aplicados e Mato Grosso do Sul tem um saldo de demanda no empresarial. Também aprovamos aqui no estado demandas das cooperativas de crédito e começamos aí a caminhar para o encerramento do ano, segundo aí a fala do secretário Jaime Verruc, ainda de acordo com o titular, o foco agora será a programação orçamentária para o ano de 2022, que deve ser discutida no dia 8 de dezembro em uma reunião, Rude. Perfeito, a gente vê isso com bons olhos, porque a gente sabe que é investimento nessas cidades que precisam, são investimentos importantes que virão, principalmente na área rural, que praticamente já está, esse orçamento já está quase todo encaminhado, agora também vai privilegiar e contemplar a área empresarial, isso gera renda, gera emprego, traz benefício para o cidadão praticamente diretamente, direta e indiretamente também traz benefício aí para os cidadãos. Lorraine, obrigado pela sua participação, forte abraço para você, tamo junto!